Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a formação do septo uroretal e sobre o aspecto apresentado pela região dos sistemas digestório, urinário e genital na sétima e oitava semana de desenvolvimento embrionário? Bem, temos aqui então um modelo em que ainda há uma confluência na região posterior do canal que vem do alantoide, aqui indicado em laranja, e do canal que vem aqui na parte final do sistema digestório. Essa região aqui está fechada e ela vai gerar depois uma abertura que a gente vai chamar de canal cloacal. Ele é nesse momento fechado pela chamada membrana cloacal. Posteriormente nós temos aqui o seio urogenital na sua porção terminal aqui e que vai dar origem à uretra no futuro, né? E nessa região em que ele é ampliado nós vamos ter no futuro a região da bexiga. onde ocorrer esse encurtamento vai acontecer um fechamento desse canal, ele vai desaparecer e vai dar origem ao ligamento suspensório da bexiga urinária. Na fase embrionária esse ligamento ainda é chamado de úrico. Bem, em contato direto aqui com a região do, aqui podemos ver aqui, do seio urogenital na sua porção ampliada, nós temos aqui os rins metanéforos, está vendo? Indicado aqui em marrom de um lado e do outro. E a partir desse rin metanéforo, a partir de um brotamento aqui dos canais dos ductos de wolf, nós vamos ter aqui a região dos uretérios, futuros uretérios, ligando então os rins até a futura bexiga. Então esse aqui são os dois ductos de wolf. Esses dois ductos de wolf vão ligar essa região aqui, essas duas regiões indicadas em verde, que são os rins mesonéforos, que vão desaparecer, e que tem aqui na sua, em contato direto com eles, essas duas regiões cor-de-rosa aqui, que são as gônadas em desenvolvimento. Podem ver também que os ductos de wolf também estão entrando para o interior dessa região expandida aqui do seio urogenital. No modelo um pouco mais desenvolvido, nós podemos ver o desenvolvimento desses uretérios, os rins estão indo em direção cefálica, isso para alcançar o seu posicionamento definitivo na região retroperitonial um pouco depois. Nós temos aqui, já na disposição um pouco mais inferior, as duas gônadas em desenvolvimento, a região dos rins mesonéforos indicada aqui em verde e que vão desaparecer, de um lado e do outro, os ductos estão aqui, já apresentados para vocês, e reparem, agora nós temos aqui na região posterior do abdômen uma separação, surgiu o que a gente chama de canal uro, septo uro retal, que vai fazer com que ocorra uma separação, esse septo vai fazer com que ocorra uma separação entre a parte do sistema digestório e a parte do futuro sistema urinário e genital que vão derivar a partir do seio urogenital. Agora nós vamos ter duas membranas, está vendo? Essa membrana aqui vai ser agora a membrana que vai tampar a cavidade anal, e essa membrana aqui é a membrana que vai separar a parte que vai separar, que vai delimitar o final do seio urogenital, é a membrana urogenital que vai estar presente aqui. Bem pessoal, era isso que eu gostaria de contar para vocês hoje, até a próxima e obrigado! Obrigado!